Deus Pai Todo-Poderoso, nos reunimos esta noite em oração como servos, como filhos e filhas, desejando nos entregar completamente a Tua vontade. Pai, nesta noite afastamos de nós todas as distrações do mundo, todas as vozes que competem pela nossa atenção e escolhemos ouvir apenas a Tua voz. Escolhemos sentir apenas Tua presença e nos rendermos ao Teu amor transformador. Pai amado, sabemos que em nossa fragilidade humana, muitas vezes tentamos controlar tudo. Tentamos carregar o peso do mundo em nossos próprios ombros, acreditando que precisamos ser fortes o tempo todo. Mas agora, Senhor, reconhecemos que em nossa fraqueza, que Tua força é revelada. E nesta oração, queremos entregar a Ti todo o controle, todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades e confiar plenamente em Tua sabedoria. Entregamos a Ti, Senhor, nossas vidas. Pedimos que Tu sejas o piloto de nossos caminhos. Em cada decisão que tomamos, em cada palavra que pronunciamos, em cada passo que damos, queremos que Tua vontade seja a nossa guia. Pedimos que tomes as rédeas de nossas vidas, guiando-nos para onde devemos ir, mesmo que isso signifique sair de nossa zona de conforto. Sabemos, Pai, que Tu tens planos maiores, mas altos para nós. Planos que muitas vezes não compreendemos, mas confiamos que são sempre para o nosso bem. Entregamos a Ti as coisas que nós também não podemos mudar, aqueles problemas que parecem não ter solução. Há situações que desafiam nossa fé, as questões que tiram o nosso sono, tiram a nossa paz. Reconhecemos, Pai, que apesar de nossas limitações, Tu és o Deus dos impossíveis. É em Tua palavra, lá em Lucas, capítulo 1, verso 37, diz que para Deus nada é impossível. E nós acreditamos, Pai, nisso. E agora colocamos diante de Ti nossos sonhos adiados, nossas frustrações e nossos medos. Tu és o Deus que abre portas onde não há caminho e faz o deserto florescer. Então, que nossa confiança em Ti seja como uma rocha inabalável e firme. Nesta noite também, Pai, entregamos nossos relacionamentos. Sabemos que muitas vezes, por causa do orgulho, da falta de entendimento, nossos relacionamentos sofrem. Mas hoje Te pedimos, pedimos que Tua graça cubra cada relação, cada palavra, que o Teu amor seja a base de tudo o que fazemos. Entregamos a Ti nossas famílias, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, aqueles que consideramos nossos inimigos também. Pedimos que Tu nos dês um coração compassivo, humilde, capaz de perdoar, de amar, de acolher com generosidade. Onde houver mágoas, que haja cura. Onde houver distância, que haja reconciliação. Entregamos também, Pai, nossos medos, nossas inseguranças, aqueles pensamentos que nos dizem que não somos bons, não somos bons o suficiente e que falhamos demais, que nunca alcançaremos o que Tu nos chamaste para ser. Não pedimos que removas de nós essas vozes de dúvida, que possamos ouvir claramente a Tua voz dizendo, Tu és meu Filho amado e em Ti me agrado. Dá-nos a confiança de que em Ti somos mais do que vencedores, não por nossas próprias forças, mas pelo poder do Teu Espírito em nós. Também, Pai, entregamos a Ti o futuro. Em tempos incertos, pode ser difícil confiar no que virá, mas escolhemos colocar nossos olhos em Ti, Tu que és o autor e consumador de nossa fé. Sabemos que nosso futuro está seguro em Tuas mãos e possamos descansar na certeza de que não importa o que aconteça, Tu já estás lá preparando o caminho para nós. Entregamos também, Pai, a Ti todas as nossas falhas. Não há necessidade de escondermos de Ti nossos erros, pois Tu nos conheces profundamente. Sabemos que, quando nos aproximamos de Ti com corações arrependidos, Tu nos perdoas, nos purificas. Então, pedimos que Tu nos dês a força para não voltarmos aos caminhos que nos afastam de Ti, mas para seguirmos em retidão com os olhos fixos em Tua graça e misericórdia. E, finalmente, Pai, entregamos a Ti esta noite e possamos descansar em Teus braços, sabendo que Tu cuidas de nós como um Pai amoroso que és. E que o nosso sono seja restaurador e que, ao amanhecer, estejamos renovados para viver mais um dia em Tua presença. E possamos acordar com corações cheios de gratidão e também um espírito disposto a seguir a Tua vontade. E, Senhor, nós nos entregamos por completo a Ti. Não queremos segurar nada para nós mesmos. Cada área de nossa vida, cada sonho, cada desejo e cada luta, entregamos em Tuas mãos. Confessamos que Tu és o Senhor sobre tudo e todos e que Teu amor nos cubra e nos transforme dia após dia, à medida que nos rendemos continuamente a Ti. Amém. E você que me acompanha até este momento, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários esta frase. Senhor, em Ti confio e entrego a minha vida. e esta oração seja espero que esta oração tenha tocado o seu coração e trazido paz. Que o amor de Deus continue sempre a guiar todos os seus passos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento, é sempre uma grande alegria ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro, não se esqueça, será muito importante você deixar o joinha no vídeo, o like, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilhar também esta oração de hoje e faça um convite também mais que especial a acompanhar o canal Eviva lá no Instagram, um novo Instagram, arroba canal eviva. claro, se puder, apoie também aqui o canal Eviva sendo membro. Se tornando membro, você estará apoiando ainda mais esta obra. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja e Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Que tenha uma ótima e abençoada noite. tchau. Tchau, Tchau,